Música 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 E também, também, também E também, também, também Eu sei o que eu vou te apontar Eu não sei o que dizer Com o tempo é mesmo assim E eu já tento perceber E tu és tão bonitinho E eu sou o meu amor Pra que ficar assim, se não faz bem Que coisa? Então vai E quando sempre eu vim do teu amor Então vai Mas quando quiser deseja entregar tanto mais Então vai Vai Você vai Mas eu te vou Então vai Só que você Vai Isso é pra que a casa eu quero, pra te botar Depois vou voltar, eu não vou dar a tua espera Eu te queria ver, mas tu foi festeira Tu mora a minha e veste, eu lembro da tua mulher Eu já te vi soltar, não, pois eu nem achava Toda a expectativa é tarde dela, eu me importo Não me deixe até ser rir, só que eu não quero Eu sou o meio dos tempestes, ninguém é você Então vai, e pode ser que o medo quer mais voltar Então vai, mas quando quiser sair já é tarde Então vai, vai, vai Então vai, vai, vai Boa noite, está tudo bem ou não? Boa noite, está tudo bem ou não? Então vai começar a igreja, eu gostava de ver todas as empenças E se for mais vivem ao você Não queria dizer, mas confesso, as vezes penso em ti e se vindo E sempre tu pensas em mim, o que fazemos quando estou aí Não queria dizer, mas confesso, as vezes penso em ti e se vindo E sempre tu pensas em mim, mas tu escolheste, fica por aqui E se ézać parceiro. E depois vezes penso em mim, mas tu escolheste E sempre tu pensas em mim, mas tu escolheste, tiver graças para você E sempre tu pensas em mim, mas tu escolheste e pega peso E sempre tu pensas em mim, mas tu escolheste, fica por aqui Boa noite! Boa noite! Eu sou aqui, mas eu não sei o que eu já me joguei. Eu acho que eles conseguem ainda mais. Vocês não acham que eles conseguem ainda mais hoje à noite ou não? Eu acho que eles até conseguem cantar. Quase a música que eu tenho a sozinha. Desça-me, 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 eu fico lá comigo, quando estou lá aqui, eu te amo, eu te quero, eu te amo, eu sei que tu estás aqui, eu te perdoe mais um bocado Eu sei que tu estás confio, eu te confio, meu coração é muito prazer, eu me compara, mas eu desafio, eu desafio, eu desafio, eu desafio Amor, eu quero, mas não posso, eu falo para o bolso é nosso, eu sinto grande o teu custo, eu te amo, 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 eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Resolupendo o que é o corpo do mar Eu sei que você me refugiu a escondia O que eu conheço a minha mente vazia Eu vivo pelo que é a minha vida Amor é meu, mas não posso No mundo só nosso De jeito nenhum teu pescoço Serreiro, vencido! Come and downward, come and Initiative Três, dois, um Do me, 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 do mol Time and Immediately Eu vou te pegar na cama ou não, agora? Eu vou te pegar na cama ou não? Eu vou trazer o tempo que eu procurei de ti Se depois disso eu vou me dar pra ti Se eu tenho que ficar tomando e não acontece isso aí Mas tu queres que eu se siga? Quero mais pensar na cama Quero te contar na cama Quero ver por mim e não te abençoe Quero ver por mim e não te abençoe Não te abençoe Quero ver por mim e não te abençoe Eu vou fazer gostoso que tu vai querer romper Apenas o vídeo nem vou só afastar a tua dança O vizinho sai de barras que eu não vou se dar pra ti Não vou então na chance Não vou embora vou deixar que eu te balance Fica louquinha, perguntar no balanço Não vou deixar o peito que de pôs e ir Quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu quero ver por mim e não te abençoe Eu acho que há aí algumas pessoas que já perceberam que vocês conseguem fazer mais barulho ou não? Vim, conseguem cuidar da malta hoje à noite ou não? Sigam ouvindo, sigam ouvindo! Lutinho! Vai, bíblia demais! Beleza! Eu vou te dar uma da... Eu vou te dar uma da... Eu vou te dar uma da... Quero pra se veja no canal Vem, para, 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 para Eu lembro que é um concerto que foi aqui ao lado Para aí há três anos Chopei em 2016, 2017 Foi na moita, não sei se é de Soul First Chopei em 2016 E foi dos melhores daquela tour naquela era Mas eu sinto que hoje, aqui no Barreiro Vocês passem a fazer o melhor concerto da tour das noites Será que há homens hoje à noite ou não? Hoje à noite, por acaso, até há homens Normalmente agora poucos Mas hoje estou a sentir que há homens hoje à noite ou não? E há mulheres hoje à noite ou não? Ainda não parece mais a final aqui Então, o resto do concerto é para o pessoal mais apaixonado A próxima música chama-se... Eu sempre fui sincero Tu dizes que não mudaste Duvido Frontrom Para que continuar Se o teu toque já não sinto Deixa-te falar, não aguento mais Deixa-te acreditar no teu sorriso Teu toque já não mentei Não fui eu, quem te ameaçava com o Adan, fazia-lhe-lhe Não fui eu, quem te disse vai embora Pra nunca mais voltar Não fui eu, não fui eu Não fui eu, não fui eu Soucia tudo aquilo que podias tu Só se eu quisesse o mesmo que podias ser Sentir os teus amores e sorrisos Já sabia o que ia acontecer Como é que és capaz de cuidar tanto Como é que tu perdeste o tempo em tanto ser Nunca desisti, deixa-te falar Não fui eu, não fui eu, quem te ameaçava com o Adan, fazia-lhe-lhe Nunca desisti, deixa-te falar Quem te ameaçava com o Adan, fazia-lhe-lhe Tudo bem, que se eu, não fui eu E aí não fui eu, quem te ameaçava com o Adan, fazia-lhe O que é isso? Não sou eu Não sou eu Não dissias-me Não dissias-me Há coisas que posso fazer Porquê? Diz-me porque é que tu não deixas de dizer Que não devo continuar No aprender Não posso continuar Mas quando Se informa está à noite De Deus contar no assunto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL